Vós, também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude, a ciência, e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estereis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Inspiração, diligência, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, caridade fraterna. Você age assim. Tente. Acredite em Deus e essas qualidades se manifestarão nas suas ações. Oração, obrigado por mostrar-me o caminho da retidão, gracioso e bondoso Deus. Os meus esforços são fracos, eu sei, mas com essa oração eu quero prometer que me esforçarei por ser mais diligente, virtuoso, paciente, generoso e inteligente. Jesus Cristo me mostrou o caminho, e segui-lo dependente de mim. Oro para ti hoje e todos os meus dias, com a tua ajuda, seguirei o caminho da retidão. Amém.